Tráfico humano é o tema do nosso bate-papo de hoje com Júlia Cronenberg, coordenadora de enfrentamento do tráfico de pessoas e ao trabalho escravo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Júlia, muito obrigado pela presença, prazer enorme te receber aqui hoje. Eu que agradeço, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês. Júlia, vamos começar já esclarecendo o que é exatamente tráfico humano. Então, o tráfico humano, hoje, ele é um crime, um dos principais crimes mais rentáveis do mundo. Ele só perde pro tráfico de drogas e tráfico de armas. Segundo o protocolo de Palermo e a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como que a gente consegue definir o tráfico de pessoas? O tráfico de pessoas, ele precisa ter três elementos. O que seriam esses três elementos? Os meios, o ato, o meio, os meios e a finalidade de exploração. O que que seriam esses atos? Esses atos, eles são o recrutamento, ele pode ser o alojamento, o acolhimento. Os meios, eles podem ser os meios, por exemplo, de engano, violência física, abuso de autoridade, por exemplo, pagamentos, por exemplo, muitas vítimas, muitos aliciadores, eles pagam as vítimas antes de aliciá-las ou então deixam um dinheirinho com a família ali para se configurar uma dívida. Vou explicar melhor daqui a pouco. E as finalidades de exploração, elas podem ser para fins de trabalho escravo, podem ser para fins de servidão por dívida, podem ser para fins de adoção ilegal, de exploração sexual. Então, para a gente ter o tráfico de pessoas, a gente precisa ter características desses três elementos. Muitas vezes a gente tem o crime, mas se a gente não tiver esses três elementos, não vai se configurar o tráfico de pessoas. Se você quiser, eu posso trazer agora, mais para frente um pouquinho, exemplos, por exemplo, de vítimas de tráfico de pessoas e como que se caracteriza, enfim, explicar um pouquinho como que se dá isso. Agora, quem são esses aliciadores? Qual é o perfil desses aliciadores? Então, esses aliciadores, Ricardo, normalmente são pessoas muito próximas das vítimas. Esses aliciadores podem ser amigos, podem ser irmãos, podem ser conhecidos, amigo do amigo. A gente tem o aliciamento feito, por exemplo, pela internet hoje, mas a gente também tem, historicamente, a maior parte dos casos de tráfico de pessoas são feitas por pessoas próximas. Agora, e o perfil do aliciado? São pessoas que estão em vulnerabilidade social? Esse é o recorte? Ou qualquer pessoa pode ser aliciada? Em geral, a gente tem o perfil do aliciado, são pessoas que estão na pobreza, pessoas negras. Aqui no Brasil, a nossa realidade hoje, são pessoas, a maior parte das vítimas, são pessoas negras, pobres, analfabetas, que não têm uma expectativa muito grande de emprego, enfim, de se colocar no mercado de trabalho e acabam caindo em promessas falsas. Então, esse é o principal perfil que a gente tem. Falando em promessas falsas, eu queria que você citasse um exemplo, por exemplo, uma garota que mora numa periferia e, de repente, ela sonha em ser modelo e ela é aliciada, por exemplo, pela internet, que hoje em dia a gente tem muito acesso à internet e ela acaba se envolvendo no tráfico humano. Como que se dá esse processo? Então, é muito comum que as pessoas queiram uma nova vida e novas oportunidades. Acaba que, diante disso, tem muitas promessas falsas e, às vezes, até absurdas, assim, mas as pessoas com desejo de mudar e, enfim, são vários desejos. Muitas querem sair dessa condição da pobreza, outras querem realmente, têm sonhos, podem ser motivadas, às vezes, por cultura ou expectativas realmente de transformar a vida e elas acabam caindo nessas falsas promessas. O que acontece, e aí, trazendo um pouco essa questão da mulher que quer migrar para fora e acaba, às vezes, caindo nessa cilada, eu acho que também vale a gente falar muito. No Brasil, no mundo, a gente acaba associando o tráfico de pessoas muito com a condição da exploração sexual, muito com a questão da prostituição. E aí, são dois pontos muito importantes, acho que, de se esclarecer. Um deles é que a exploração sexual, a prostituição no Brasil, ela não é um crime. Então, se a mulher quiser ir para fora do país, se prostituir, isso não tem problema, ela não vai estar cometendo nenhum tipo de crime, isso não vai ser configurado o tráfico de pessoas. A partir do momento que tiver alguém, e aí, é onde a gente chega naquela característica que eu falei lá no início, das finalidades de exploração, tiver alguém explorando o trabalho dessa mulher, isso vai ser configurado o tráfico de pessoas. Então, ela pode cair, ela pode ser convidada, por exemplo, para trabalhar lá fora, às vezes, como dançarina, e chegar lá é uma promessa falsa, ela chega lá e é obrigada a se prostituir. Mas ela pode também sair daqui sabendo que vai se prostituir lá fora e chega lá e tem alguém que vai lucrar sobre ela, ela vai fazer uma dívida com essa pessoa, ela vai ficar presa por essa dívida e vai acabar caindo nessas promessas falsas. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, porque acaba que a gente acaba... Muitas pessoas culpabilizam essa vítima, mas ela sabia, ela já sabia que ia para isso, não sei o quê. Mas são coisas diferentes, uma coisa é você ir para você se prostituir, outra coisa é você ir para ser dançarina, e outra coisa é você ter alguém lucrando em cima de você, estabelecendo uma dívida, e aí, enfim, você acaba podendo se envolver com drogas e diversos fatores que acabam com a vida dessas pessoas. Um outro ponto também, Ricardo, que eu acho que é muito importante a gente falar, quando a gente está falando de tráfico de pessoas e trabalho escravo, tem essa questão, que as pessoas associam muito a essa exploração internacional. E no Brasil, hoje, a nossa realidade, a maior parte de tráfico de pessoas que a gente tem são de tráfico interno, a maior parte das vítimas que a gente tem são vítimas de tráfico interno. Como que se dá isso? Muitas delas são vítimas para fins de trabalho escravo, de adoção ilegal. Então, a gente tem muitas vítimas de tráfico no exterior, mas a gente tem principalmente as vítimas de tráfico interno. Aqui no Rio, hoje, a nossa realidade é basicamente essa, assim, o número que a gente atende de vítimas de tráfico interno são muito maiores do que de vítimas para o exterior. E aí, aproveitando o gancho, assim, dizer que a gente tem tido, esse ano de 2022, também um pouquinho do ano passado, a gente teve no Rio de Janeiro, assim, muitos casos de vítimas de tráfico de pessoas para fim de trabalho escravo doméstico. E o que é isso? São mulheres que têm sido resgatadas, assim, e têm aparecido muitos casos agora. Mulheres que migraram, que foram recrutadas com oito anos de idade, sete anos, enfim, crianças ainda, com promessas falsas e que vieram trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, que estão trabalhando há 50, 40 anos na casa da mesma família, sem ter acesso à educação, lazer, nada, servindo a essas famílias e sem ter acesso a nada e servindo a elas. E tem sido agora, a gente conseguiu, tem conseguido, com iniciativas como a tua, de trazer esse tema para a mídia, de trazer essa discussão, alertar a sociedade sobre essa questão. E temos recebido as denúncias, temos conseguido fazer a fiscalização e resgatar muitas senhoras, que hoje já são senhoras, em condições de trabalho escravo doméstico, que é também um meio de tráfico de pessoas. Agora eu te pergunto, como que a gente pode perceber que uma abordagem é um aliciamento para trabalho escravo, para tráfico de pessoas? Acho que a gente tem que sempre desconfiar, né? Quando a gente recebe uma promessa muito fácil, muito simples, a gente tem que desconfiar e se informar. Hoje a gente tem a internet que nos ajuda nesse sentido, né? De poder buscar, de poder pedir ajuda até, às vezes, para uma outra pessoa, sobre aquela empresa que está nos contratando. Então você tem que buscar o máximo de informações possíveis sobre essa empresa, sobre esse empregador que está te fazendo esse convite, para que você consiga identificar se ali tem alguma coisa estranha, alguma coisa que não faz muito sentido, né? Então acho que é por aí mesmo, é da gente tentar buscar informações. E hoje a gente tem essa ferramenta incrível que é a internet e que pode nos ajudar a identificar, né? Quem é esse empregador, quem é essa empresa, quem são essas pessoas. O que acontece e acaba atrapalhando nessa busca é porque, como eu tinha te dito, muitas vezes o aliciador é uma pessoa conhecida, então as vítimas nem questionam, elas simplesmente acreditam. Não, poxa, mas é um amigo, é um amigo do meu amigo, é o meu tio que está ali envolvido nessa rede, né? Então jamais seria uma cilada. Então eu vou. E aí chegando lá se depara com toda aquela situação. Então assim, e aí eu acho que o alerta é esse. Independente de quem está te fazendo esse convite, está te trazendo essa oportunidade, desconfia, sempre desconfia, porque os aliciadores são pessoas próximas que às vezes receberam um dinheiro, enfim, e estavam ali e acabam se envolvendo também nesse crime. E aí vão aliciando as pessoas que vão confiar, né? Porque se ele chegar para uma pessoa estranha, olha, as pessoas vão desconfiar. Agora, se você chega para uma pessoa próxima que tem qualquer tipo de confiança em você, ela vai cair. E aí é essa técnica que é a mais utilizada há muitos anos. Agora, quando a pessoa cai nessa cilada, como que se dá a dinâmica de exploração dessa pessoa que foi vítima do tráfico humano? É, então, se ela foi vítima, por exemplo, para fins de exploração sexual, né? Depende do fim, né? Que ela foi vítima. Uma mulher vítima para exploração sexual, isso pode se dar de várias formas, né? Ela pode chegar e inicialmente ela vai ficar num hotel, por exemplo, o empregador, né, lá de um outro país, vai deixá-la num hotel e durante essa... Vamos criar um caso aqui, durante uma semana ela vai ficar naquele hotel se alimentando e tendo ali, aguardando, porque daqui a uma semana ela vai começar a trabalhar como dançarina, por exemplo, dentro desse hotel ela vai criando uma dívida com esse empregador. E aí nessa semana ele vai falar, olha só, aqui, só essa semana nesse hotel você gastou 7 mil reais e a sua passagem foi mais 7 mil reais. Agora você já tem aqui uma dívida de 15 mil reais e eu preciso que você trabalhe para poder me pagar essa dívida. E aí ele começa a obrigá-la a, por exemplo, se prostituir para que ela vá pagando aquela dívida. Ele pode também oferecer, por exemplo, drogas para essa mulher ou não, mas assim, em alguns casos acaba envolvendo drogas e para que ela também aguente passar por aquele período tão difícil. Então, assim, são muitos casos, mas o que vai prendê-la, o que vai deixá-la sem saída daquela situação, principalmente é essa dívida. E a gente, o povo brasileiro em geral, a gente tem uma questão, e principalmente os nordestinos, que são muito aliciados, tem uma questão com a honra, com a palavra. E essa coisa da dívida é uma coisa que parece absurda, mas as pessoas, elas entendem essa dívida, elas aceitam essa dívida, porque elas entendem que realmente foi um favor que esse empregador fez, de levá-la até o lugar, de dar o hotel para que ela pudesse ficar ali. Então, tem a questão da honra, da palavra, que foi tratada ali inicialmente. Então, isso também é uma questão muito interessante, Ricardo, que muitas vítimas não se veem como vítimas. Elas entendem que aquilo ali foi um acordo que fez parte do tratado e que elas têm que agora pagar. assim, cair numa coisa que eu não gostei, mas faz parte do trato e agora eu vou ter que ficar aqui nessa condição mesmo, porque foi um acordo, né? Pois é, e pagando uma dívida que ela nunca acaba, né? Porque é uma bola de neve, né? Exatamente. Nunca acaba. Pois é, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente, porque esse papo é muito importante. As finalidades de exploração, elas podem ser para fins de trabalho escravo, podem ser para fins de servidão por dívida, podem ser para fins de adoção ilegal, de exploração sexual. Então, para a gente ter o tráfico de pessoas, a gente precisa ter características desses três elementos. Muitas vezes a gente tem o crime, mas se a gente não tiver esses três elementos, não vai se configurar o tráfico de pessoas. Muitas vezes a gente tem o tráfico de pessoas, mas se a gente tem o tráfico de pessoas.